Estamos de volta com o Programa na Mira, eu quero agradecer a sua audiência e você que me assiste pelo canal 10.1, eu também pelo Facebook. Quero mandar um abraço para o meu amigo Eli e toda a sua família que estão me assistindo lá do Alvorada. O que o Ricardo colocou com a música de... Aleluia, ele pensou que era aleluia, né? Não, rapaz, é o Eli, o amigo meu, Ricardo. É o Eli, é que também é nome bíblico, né? Vem pra cá comigo aqui, olha só. Meu povo, três casos de estrupo. Estrupo é porrada, hein? Estrupo é porrada, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, machinho. Fala aí, estupro, vai. Estrupo. Olha lá, três casos de... Estrupo. Ei, o quê? Estrupo? Estupro, rapaz. Eu vim aqui pra te ajeitar, tu complica mais. Três casos de estupros. Foram registrados nesta segunda-feira. A Bárbara Mitoso... Ah, pra enrolei, foi tudo, né? A Bárbara Mitoso traz os detalhes. Minha gente, o que é isso? Coloca na tela do Namira aqui, que eu tô todo enrolado. Coloca aí. Olá, Luiz. Infelizmente, foi isso mesmo. Foram três casos registrados aqui na Dépica. Um deles foi na Zona Leste da capital, no bairro Jorge Teixeira, na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, onde um homem de 35 anos foi preso em flagrante, saindo de um quarto de motel com uma criança de apenas 11 anos de idade. A polícia acabou recebendo aí uma denúncia anônima de que um homem estaria com uma criança dentro de um quarto de motel e quando chegaram, se depararam com esse homem de 35 anos. Outro caso cruel aconteceu no Distrito Industrial, onde um homem de 40 anos foi detido, suspeito de estuprar a própria enteada dele de apenas 4 anos de idade. A criança foi encontrada na Avenida Manaus 2000 por uma senhora que estava passando. Essa criança, infelizmente, estava, inclusive, sem a vestimenta e com vestígios de sangue. Outro caso aconteceu na feira do Armando Mendes, onde um homem de 57 anos foi detido pela população. A polícia foi acionada para conter um suposto linchamento e, quando eles chegaram no local, a população foi logo informando para os policiais que este senhor, este homem de 57 anos, ele tinha passado a mão nas partes íntimas de uma criança de apenas 11 anos de idade, que estava voltando para casa, estava voltando da escola, quando passou o próximo ali à feira do Armando Mendes e esse homem acabou aliciando essa criança. Todos eles foram encaminhados aqui para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. E, Luiz, assim, são muitos casos que, infelizmente, a gente vem relatando, mostra aqui no programa Na Mira. Inclusive, ontem, né, mostramos o caso do enfermeiro Anderson Magno, que acabou estuprando e matando, né, causando a morte da sobrinha dele de apenas 14 anos de idade. Agora, é importante ressaltar, Luiz, que as pessoas, né, que de repente estejam vendo que alguma criança está sofrendo algum tipo de abuso, venha até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente aqui no bairro Aleixo, no conjunto Morada do Sol, para poder fazer essa denúncia. Ou então, se não quer vir até aqui, pode também ligar para 181 e fazer uma denúncia anônima. É importante que isso possa acontecer para que cada vez mais a polícia possa combater esse crime bárbaro. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Muito obrigado aí pela matéria. Gente, são 180 casos de estupros todos os dias no Brasil. 180 casos de estupros. 180 casos de estupros. Para você ter uma noção do quão grave é esse tipo de crime, né, do quão grave é esse tipo de crime e como está se tornando comum. 54% desses casos de estupros acontecem, né, de que as vítimas sejam menores de idade, até 13 anos. Imagina uma situação como essa. E 75% delas conhecem o agressor. 75% delas. Imagina essa situação. E aí tem gente baixinho. Tem gente que assiste, tem gente que sabe, tem gente que vê, mas não fala nada. Boquinha fechada. Se tem uma coisa que me deixa até hoje irado, é aquele caso da tia que levava a sobrinha para um empresário, é, de 40 anos. Eu nunca esqueço esse fato. E aí ela pegava e pedia, ó, tá aqui o cardápio, ó, hoje tem minha sobrinha. E aí levava a criança para ser estuprada por um camarada sem vergonha, né, todos os dias. Aí aparece na tela um camarada sonso desse. A polícia vai tirar foto. A polícia vai tirar foto. Na hora de cometer o estupro, na hora de abusar de uma criança, ele tá lá, tranquilo. Né, forçando a pessoa a ter um, 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 a ter ali um, uma relação sexual com ele. Na hora de ser registrado, pra, pra ficar com um sorriso no rosto, né, pro pessoal lá de dentro do presídio saber quem ele é, aí ele vai com cara de sonso. Né, ainda tem mais. Ontem nós mostramos aqui, ao vivo, o caso do técnico de enfermagem. Vou nem dizer que é enfermeiro porque não é enfermeiro, não. Era técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. Né, que dopou a sobrinha. Você já pensou? Você não entendeu, não? O camarada dopou a sobrinha dele e aproveitou pra cometer o ato sexual. E ainda teve a coragem de dizer que tinha encontrado a menina morta. Só veio confessar depois. Só veio confessar depois. Aí ele disse pra, pra polícia que essa tinha sido a única vez. Quem me garante que essa é a única vez? Se você disse pra, pra polícia primeiramente que não era você o culpado. Quem me garante que foi a primeira vez que você dopou a criança? Quem me garante? E tem uma filha de 17 anos. E tem uma filha de 17 anos. E aí apareceu na coletiva chorando. Né, porque a solcidão desses criminosos, a solcidão desses camaradas é grande. Né, tá lá e chora lá arrependido. Se não pagar aqui na terra, meu amigo, vai pagar em outro lugar. Tá certo? Tem uma denúncia, minha diretora? No WhatsApp? Telefone? Alô, bom dia! Alô, bom dia! Bom dia! Minha querida, você já tá ao vivo, pode falar. É que eu gostaria de fazer uma denúncia que na entrada do ramal brasileirinho tá tendo um muito assalto. E como é que é, deixa eu lhe perguntar, como é que é a iluminação na entrada do ramal brasileirinho? Olha, é, logo no começo tem um bairrozinho, né, mas já na entrada do ramal até é tudo escuro, entendeu? É tudo escuro. Nós fomos, é, porque assim, nós tivemos nosso veículo roubado, entendeu? Mas foi à tarde, nós vindo pro banho, lá pra dentro, quatro mesinhas antes de nos assaltar, entendeu? Todos estavam armados. E já tem, acho que, umas três semanas, né, e já, assim, nos passaram o aviso que eles estão rodando a nossa moto ainda, entendeu? Nós não tivemos nenhum resultado. Deixa eu lhe falar, eu quero lhe ajudar, a senhora vai fazer o seguinte. A senhora vai passar todos os dados pra nossa produção aí, tá bom? A gente vai pegar, vai mandar uma equipe de reportagem, nós vamos gravar aí na entrada do ramal brasileirinho, né, pra contar, né, essa história. Porque a gente sabe que a senhora não é a única pessoa que tá sofrendo com a falta de segurança, mas todos os moradores aí dessa região. A gente vai mandar uma equipe de reportagem e a gente vai gravar aí com vocês, tá certo? Tá, ok. Obrigado, minha querida, pela audiência. E olha só, né, a gente sabe que não é só no ramal brasileirinho, né, e por isso que eu pergunto, toda vez eu vou perguntar sobre a falta de iluminação, porque é uma coisa que facilita a ação dos bandidos. É uma coisa que facilita o uso de drogas, é uma coisa que facilita a venda de drogas, é uma coisa que facilita o assalto, tá certo? Vou pra cá, olha só. O menor foi apreendido com uma arma de fogo. Quem traz os detalhes... Ah, isso é em Manacapuru. Isso é em Manacapuru, né, uma pena que o Marcelo Bezerra não vai entrar ao vivo, porque eu gosto de falar com ele. O camarada pitou até o cabelo, né, tá de cabelo castanho agora. Coloca aí, Marcelo Bezerra, traz aí essa informação pra gente. Os policiais do Getan, equipe de motocicletas do 9º Batalhão de Polícia Militar de Manacapuru, em patrulhamento de rotina por volta das 19 horas, na noite desta segunda-feira, conseguiram apreender o menor que estava portando uma arma de fogo, um simulacro. Ele estava tocando o terror na Rua 11 com a Rua Q, no bairro da Liberdade. A polícia logo percebeu a ação dele e com outro compasso, um mototaxista, por nome não revelado, que conseguiu fugir do local. Eles confessaram que fizeram o simulacro já com a intenção de realizar esses roubos e provavelmente, se não fossem detidos agora, iriam continuar durante a noite e durante outros dias também. Tenente, tem algum número de telefone, WhatsApp, as pessoas podem fazer denúncia à população de Manacapuru? Sim, é possível fazer denúncia através do Linha Direta, número 99200-0190. Pode fazer a denúncia, será mantida a sua identidade em sigilo e a Polícia Militar irá tomar as atitudes necessárias para reduzir os índices criminais na cidade de Manacapuru. A vítima, Antônia Marina, conta os detalhes, como tudo aconteceu. Bom, a gente estava parada em frente de casa, foi na hora que eu fui mostrar uma foto para minha mãe e aí, quando a minha mãe devolveu o celular e foi quando ele veio de lá que vinha assaltar. Eram quantos que estavam? Eram dois, um que veio abordar e o outro que estava esperando ele, lá no canto da rua. Aí o que vocês fizeram, tu e a tua mãe? Na hora eu peguei e joguei o celular, aí ele foi atrás do celular e a gente correu para dentro de casa. O celular da vítima foi recuperado. Os policiais agora conduziram o menor até a delegacia regional aqui do município para realizar os procedimentos e onde o mesmo vai ficar à disposição da justiça. É engraçado, né? Estou até rouco aqui já. Engraçado que para assaltar é menor de idade, né? É considerado menor de idade. Essa legislação está acabando com a polícia. Está acabando com o serviço da polícia. Está acabando com a sociedade. Porque o vagabundo, o vagabundo, ele se acha o dono do mundo inteiro, né? Aí para assaltar ele é bom, mas na hora de responder pelos crimes que ele faz, aí fica tranquilo. Passa três anos na DI, no máximo, depois está liberado. Aí recupera um camarada desse? Não recupera, meu irmão. Não recupera. Alguma coisa tem que ser revista. Eu vou dizer isso quantas vezes for necessário, mas alguma coisa precisa ser revista na nossa legislação. Não adianta culpar advogado, não adianta culpar juiz, não adianta culpar as pessoas que trabalham, a fiscalização. Tem que culpar quem está fazendo a nossa lei. Quem faz a nossa lei? Você não sabe, não? Quem é responsável pela legislação de Manaus? Vereadores. Quem é responsável pela legislação do Amazonas? Deputados estaduais, federais, senadores. São as pessoas que estão aí votando as leis. São as pessoas responsáveis pelas leis. É por isso que eu alerto você que está aí do outro lado a saber em quem você está votando, a saber que 100 reais, o seu telhado, não vai resolver seus problemas, não. Tá certo? É por conta disso que você está sendo assaltado nas ruas? É por conta disso que a criminalidade aumenta? É por conta disso que a droga aumenta? E você se torna vítima desses criminosos? Saiba bem o que você está votando, saiba bem o que você está fazendo com o seu voto. Tá certo? Olha só. Um homem foi preso com três armas de fogo em uma comunidade rural do Careiro da Vaz. Aqui no interior do Amazonas, que próximo? Na abordagem que resultou na prisão dele, o comparsa conseguiu fugir. Que amizade maravilhante. Essa amizade sincera chega a me... Ai, me deixa assim até impactado, viu? O repórter Valdir Adriano, que é o caçador de almas, tem mais informações aqui na tela do Namira. A prisão de Maicon da Silva Broni, de 27 anos, aconteceu nesse fim de semana lá no município de Careiro da Vazia, que fica a 25 quilômetros aqui da capital. Mais precisamente no do Ramal do 10, também conhecido como Estrada do Purupuru, no quilômetro 1. Segundo informações de policiais militares da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar, que atende lá o município através do 3º Pelotão, os criminosos ali estavam imperando naquela região, cometendo roubos, furtos e também atuando no tráfico de drogas. O fato é que a própria população entrou em contato com a polícia e aí os policiais decidiram fazer a vistoria ali nas mediações. E dentro de uma das casas da comunidade, encontraram o Maicon da Silva Broni, de 27 anos, com três espingardas calibre 20 e também um tablete de entorpecente. Claro que também estava em posse de vários utensílios utilizados ali para o manuseio do entorpecente. Durante essa vistoria dos policiais militares naquela região, o comparsa de Maicon conseguiu fugir e não foi localizado mais pela polícia, que deve continuar investigando esse caso. O suspeito, com toda essa materialidade, foi levado até a 35ª Delegacia Interativa de Polícia, onde foi lavrado flagrante por tráfico de drogas e também pelo porte ilegal de arma de fogo. E agora, as investigações devem continuar para tentar localizar o suspeito, que também estava dentro da casa durante a abordagem policial. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Valdir Adriano. Um vascaíno que foi preso na segunda, né? Hã? O vascaíno foi preso na segunda-feira. Olha só que coisa maravilhosa. Pelo amor de Deus. Eita, que amigo bacana. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu vou pro rápido intervalo. Já já eu volto, não sai daí não, tá? Meu Deus. Meu Deus.